Ai, oi gente, tudo bem? Boa noite, boa dia, boa tarde. Como é que você está se sentindo hoje? Você está bem? Kiko, vou começar esse vídeo de novo, porque eu tô me tratando meu... 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 Chinelo, lembrei. Tô fazendo muito vídeo, tô ficando maluco, todo dia é vídeo, 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 vídeo. Enquanto eu for conseguindo botar vídeo todo dia pra vocês, eu vou botar, prometo, tá bom? Hoje o dia já começou de tarde, por quê? Fiquei editando vídeo o dia inteiro, vocês não querem que eu fique filmando e editando vídeo, não tem a menor graça, tá ligado? Ontem a gente foi na Duquelo, como vocês viram, hoje eu acordei, fiquei editando vídeo o dia todo, já tô pensando aqui agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, hein, gente? Hoje eu vou chamar a Paola pra gente ficar um pouquinho na piscina de noite, porque desde que eu montei essa piscina, ela não ficou na piscina ainda. E ela adora a piscina, daqui a pouco a piscina começa a ficar suja, daqui a pouco começa a chover e ela não aproveita. Eu vou entrar um pouquinho nessa água aqui, que deve tá boa. Como eu disse, o vídeo de hoje tá começando já de tarde, ontem eu, ó, são 5h25 da tarde, então eu tava editando vídeo pra vocês até agora. E agora é hora de descanso, vou dar um belo mergulho. Nossa, a piscina é pequenininha, vou dar um belo mergulho, mas dá pro gasto, né? Ah, eu achei incrível. Mãe, Manuela hoje acordou cedo, ficou aqui, ela dormiu aqui hoje, ficou tomando sol na piscina e... É... Ficou o dia inteiro aqui, eu nem fiquei com ela, porque eu fiquei editando. Eu podia ter ficado na piscina o dia inteiro no sol, eu podia, mas eu preciso editar vídeos pra vocês, certo? Aí ela foi embora, deixou a piscina sem a capa, a capa lá, deixou a piscina sem a capa, pro trouxa que botar a capa, né? Que essa capa é chata de botar, precisa de duas pessoas pra botar essa capa. Clique em gostei aí agora, vou esperar, hein? Vocês tão vendo que eu tô me esforçando, hein? Vídeo todo dia aqui pra vocês, então clique em gostei agora aí, porque é isso que motiva a gente a continuar postando vídeo todos os dias. E também já deixa o comentário aí, eu acho que tem vindo um plim-plim ali, não? Não, a Roseli... Fala, é suuuu! Tô falando aqui pro pessoal, Manuela veio, zoou, tomou mão de piscina, meteu o pé e deixou a capa ali, né, pra gente botar. Não, ela pegou no choque com a mãe dela. Ah, mas você acha que ela vai botar essa capa aí hoje? Vou chamar ela pra me ajudar. Ah, é... Ficou muito quente. Já saiu o sol, mas continua quente, pessoal. Nossa Senhora. Ontem eu tomei uma picada de abelha na minha perna, que tá inchada e doendo até agora. Vocês não tem noção. Ó. Ah, não vai dar pra ver. Mas tá inchado embaixo da minha perna. Tá tenso. Nossa, só uma refrescada agora na piscina. Ainda bem que os cachorros não entraram na piscina, porque a Manuela meteu o pé e deixou a piscina sem a capa. Aí, a piscina já tá até ficando com algumas folhinhas, que fica voando folha dali da casa do vizinho. Uh! Aí eu vou limpar, tirar um pouco dessas folhas aqui. Copo do Miguel, ó. Várias folhinhas. A água não tá suja, não. Falando nisso, Sueli. Eu enchi essa piscina e esqueci de botar cloro. Tem cloro aí? Botar um pouquinho. Eu enchi ela e não botei cloro. Esqueci, cara. Tá bom já de botar um cloro, porque... Já há dois dias que ela tá montada. Tem que ser um cloro de piscina, né? Não, cloro normal. Nossa, a água tá quente, velho. Caraca, moleque. Cheio de remela, todo remelento. A outra aqui também. Não pode entrar. Não. Mete o pé, vai pra sua casa. Olha isso, gente. Já molhei, o Bruce quer entrar, sabe? Eu sei, olha o que ele tá aqui. Do meu lado? Já molhei ele. Tá doido pra entrar. O Bruce tá doido pra entrar nessa água. Há séculos. É, rapaz. Doido pra entrar. Olha o Theo também. Doido pra entrar. Os cachorros... Tadinho. Só queria entrar. Olha essa cara, gente. Olha a briga, olha a briga. Parem com isso. Vocês não podem. Olha a cara de cínico. Se deixar ele pula aqui na moral, velho. Se deixar ele entra aqui que é uma beleza. Faz... Oh, não. Zé Linha, melhor prender. Se eles pularem aqui vai dar ruim. Mas encheu a piscina de pelo, cara. A piscina tá... A água tá limpa. Prende ele isso um pouquinho. Depois eu solto, boto a capa na piscina e deixo ele solto. Não vai dar merda. Tu tirou isso daqui. Isso daqui era chiclete. É, eu sei. Olha os meus peixes. A gente do nada hoje decidiu que vai fazer um churrasquinho. Eu tô com desejo de comer churrasco já há um tempão. Então hoje a gente vai fazer um churrasquinho aqui. Vamos ali comprar uma carninha de boa. E vamos queimar uma carninha aqui. Porque eu tô com desejo enorme de comer churrasco. Com desejo enorme. Como a piscina tá aqui, já o meu último agrandado. Vou pegar. Hum, pisei na pedra. A Vênus vai lá com você comprar carne, né? Também não. Falei seu olhar, eu ia achar que não ia ganhar. Hum. Ué, tá almoçando? Vamos fazer churrasco? Não tô fome. Não tô aguentando esperar o churrasco. Tá com muita fome. Eu tô azuda. Só de falar com a paixinha. Vai lá comprar. E galera, vocês lembram que quando eu fui lá pra casa da tia Madalena. Que eu ensinei vocês a acender churrasqueira, então. Muita gente foi indo... Pera aí, Guel. Tô acendendo a churrasqueira, mané. Para de bater. Ó, é um copinho com álcool. E um pouco de açúcar dentro do copo. É assim que acende a churrasqueira. Você faz a casinha aqui, ó. É a casinha. É a casinha. É, faz a casinha de carvão, ó. Faz a casinha de carvão. O copo... Eu me tomou uma caquinha. É o quê? A caquinha. Solta isso aí, que senão você vai se machucar. Me dá aqui. Aqui? Calma aí. Daqui a pouco você pega. Deixa aqui, tá? Aí você faz a casinha aqui, ó. Ali dentro tá um copo com álcool. E metade de açúcar dentro do copo. Aí você faz a casinha, joga o palito ali dentro. E pronto. Enquanto elas foram lá comprar carne, eu já vou acendendo aqui. É. Agora, segura aqui. Filma. Filma aqui. Filma pro titio. Segura a câmera. Pera aí, segura a câmera. Segura. Você quer jogar o fósforo ali? Não, isso aqui é perigoso, cara. É perigoso, não. O titio tem que acender. Sai daí, afasta aí, que agora eu vou acender o fogo. Agora pra criança não pode. Pera aí. Como é que eu vou acender filmando? Não dá, né, gente? Pera aí. Pronto, galera. Já joguei o palito ali dentro. Já tá pegando fogo. Agora é só esperar. Aí você vai botando os carburãzinhos aqui por cima. Ó. E pronto. Agora é só esperar a carne chegar. Quando a carne chegar, a brasa já vai tá pronta. E assim a gente começa o churrasco da alegria. Churrasco da alegria. Jeito mais fácil de acender a churrasqueira. Não precisa abanar nem nada. Pra você que não sabe acender a churrasqueira, agora você já sabe. Sai daí, Guel. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Pronto, ó lá. Agora o copo vai derretendo aos pouquinhos. Tá aprendendo? Como você for mais velho pra fazer churrasco pra sua família? Pra família. Aqui. É, agora a gente vai botar a grelha aqui, ó. Uau. Uau. É uma bomba. É louco. É o quê? É louco. Não entendi nada. Caramba. Caramba. Olha. É louco. É. Como é aqui? É louco. Agora é só deixar a grelha aqui e já vai esquentando. Botei o contrário. E pronto, garoto. Agora é só esperar o fogo pegar, esquentar a brasinha e botar a carne, moleque. Tá ligado, truta? Hum? Não, solta isso aqui. Isso aqui você vai se machucar. Uau. Uau. Olha lá o fogaréu que já tá fazendo. Uau. É, agora tá fazendo fogaréu, agora tá... Começou, hein? Caraca, botou linguiça muito perto, amor. Vai queimar. Botamos a primeira pecinha aqui, malandramentes. Você botou uma camada de... Ah, deixa eu subir que não cai fora, não. Deixa eu subir que não caiu. Você botou uma camada de... Sal em cima e bateu? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ontem o dia... Ontem rolou o churrasco. Mas depois começou a chover. Aí depois eu não filmei mais nada. Não deu. Esse lance de fazer vídeo todo dia cansa. Porque às vezes nem tem tanta coisa pra filmar assim. Mas a gente vai filmando porque vocês gostam da nossa rotina, enfim. Esse final de semana vai ter bastante coisa legal. A gente tem festa de 15 anos pra ir. Tem muita coisa legal esse final de semana. Eu acho que vão render vídeos legais pra vocês. Beleza? Então é isso, cara. Vídeo de hoje não teve muita coisa demais. Como vocês sabem, fazer vídeo todo dia às vezes dá nisso. Ainda mais o nosso canal que é de cotidiano. Então nem sempre o nosso cotidiano tem muita coisa legal pra filmar. Mas a gente filma porque vocês gostam. E é isso, cara. Muita gente gosta da nossa rotina, nosso cotidiano. Beleza? Então eu tô tentando postar vídeo aí todo dia. Como vocês estão vendo, eu tô tentando. Tô conseguindo. Repito mais uma vez. Se eu não conseguir postar vídeo todo dia, é porque deu problema de monetização. Que eu já expliquei mil vezes pra vocês. Beleza? Então se vocês verem. Ah, hoje não teve vídeo novo. Ah, o vídeo do Luan deve ter pegado a monetização. É... Tirado a monetização, tá ligado? Então é por isso. Mas se não enrolar esse problema, eu posto pra vocês. Demorou? Beijo e... Tchau! Tchau!